Fala, galera! Bem-vindo ao canal Enfermagem Não e Crua. Pra você que não me conhece, eu sou o Júnior Barbosa. Seja muito bem-vindo ao canal. Hoje, galera, vamos falar aí, ó, sobre os 5Hs e 5Ts. 5Hs, não é 5Hs, né? Que é muito importante, galera, na parada cardiorrespiratória. Nós temos que saber aí quais são as grandes causas que acontecem que levam à parada cardiorrespiratória. E esses 5Hs é um esqueminha aí que é fácil de decorar, fácil de lembrar, tá? E eu vou ver um por um com vocês, tá bom? Se já gostou do vídeo, galera, bora lá então! É isso aí, moçada! Os 5Hs e os 5Ts, né? Então, quer dizer que os 5 nomes aqui com H são causas que levam à parada cardiorrespiratória, assim como os 5Ts. E nós vamos entender cada um deles, tá? Bora lá, vamos pro primeiro, galera! Que vocês, com certeza, conhecem a grande maioria aí, tá? O primeiro muito conhecido, galera, é a hipóxia, tá? Hipóxia, tá? Falta de oxigenação, tá? Os tecidos não trocam oxigênio, certo? Não trocam os gases e acaba levando a uma parada cardiorrespiratória. O próximo, galera, é a hipotermia, tá? A hipotermia, galera, leva a uma redução dos batimentos cardíacos, tá? E assim o processo de coagulação sanguínea também leva. Abaixo de quanto? Abaixo de 35, né, galera? Tá? Abaixo de 35 ali é o que começa a ter riscos para o paciente, tá? O próximo, H. Hipóxia, hipotermia e hipo... ...volemia, tá? Hipovolemia, tá? Hipovolemia é a redução dos líquidos circulantes no organismo, tá? Isso seja lá a parte sanguínea, a parte do plasma, Enfim, mas é a perda de líquidos, tá? E o organismo não consegue, aí, então, desempenhar seu papel quando esse volume do sistema está muito reduzido, tá? O próximo, H, galera, é o seguinte. Hipocalemia. Hipocalemia ou hiper, tá? Hipocalemia também, tá? Calemia, às vezes, a gente pensa em cálcio, não. Hipocalemia, tá? Ou hipopotassemia é potássio. Estamos falando de potássio, tá? E a gente sabe que o potássio é muito importante na membrana celular, certo? Para desenvolver, ali, a parte muscular, tá? Então, a redução, quanto o seu aumento pode, sim, levar, aí, a uma parada cardiorrespiratória ou pode ser causa de uma parada cardiorrespiratória, tá? Então, essas coisas que eu estou mostrando para vocês aqui são coisas que têm que ser corrigidas, tá? Porque não adianta eu ficar lá massageando o paciente sem corrigir isso aqui também, tá? Certo? E o último, H, é o H+. Ou seja, está relacionado, galera, com a acidose, tá? Acidose orgânica, certo? Ou seja, quando o paciente está com muita quantidade de H+, no organismo, ele está fazendo, aí, uma acidose metabólica, tá? E levando, então, aí, a uma parada cardiorrespiratória ou o paciente já está em parada, então tem que corrigir isso aqui. Já vou falar um pouquinho sobre correções aí, tá? Mas é bem leve, eu quero levar a fundo para vocês, depois, cada item em outros vídeos, tá? Vamos para os cinco T's, tá? O primeiro que eu quero falar para vocês é o tamponamento cardíaco, tá? O que é o tamponamento cardíaco? Às vezes a gente acha que, né, o que pode ser o tamponamento cardíaco? Confunde muitas coisas aí. O tamponamento cardíaco, galera, é um acúmulo de líquidos a mais do que o normal ali no pericárdio, tá? Naquelas membranas que envolvem o coração. Então, quando aumenta esse líquido, ali, nós temos em torno de 20 ml, que serve para fazer o coração poder desempenhar a função dele, deslizando ali entre as paredes, tá? O pericárdio visceral, o pericárdio parietal, faz aquele desenvolvimento ali que o coração pode bater ali dentro sem ter grandes problemas, tá? Mas, no momento que esse acúmulo de líquido aumenta ali, diminui a função do coração de realizar ali os seus batimentos cardíacos. Então, é considerado como tamponamento cardíaco. Aí se faz uma pericárdio centésimo, a punção para retirada desse líquido, certo? Próximo T, vamos de trombose, 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 vou botar arterial, tá? Mas aqui eu vou levar para o lado do IAM, tá, gente? O infarto agudo do miocárdio, tá? Uma trombose arterial ou um tromboembolismo cardíaco, tá? É considerado, então, aqui um IAM, certo? Então, tem que ser resolvido ali, porque senão também faz uma isquemia em determinado local do coração e ele não vai desenvolver o seu papel, certo? O outro, muito importante, que é conhecido como TEP, tá? Que é do mesmo nível aqui do IAM, mas a nível pulmonar, que é tromboembolismo pulmonar. Também vai gerar complicações, vai levar hipóxia, vai diminuir a parte respiratória e o paciente pode entrar, então, em parada, ou seja, não está em parada em decorrência de uma TEP, tá bom? Próximo T que nós temos é tensão. Tensão no tórax, tá? Tensão no tórax, tá? Que é o que, galera? Um pneumotórax, tá? Teve ali uma lesão, entrou o ar ali na parte do pulmão, certo? Pressionou a parte cardíaca e diminuiu, então, ali, o processo ali de movimentos cardíacos, entendo uma parada cardiorrespiratória. E o último, né, o quinto, não menos importante, são as toxinas, tá, galera? Então, nós temos diversos medicamentos aí que pode levar a parada cardiorrespiratória, tá? Seja eles fármacos, tá? Ou tricíclicos, digitálicos, tá? Tem diversos tipos de fármacos, assim como toxinas externas, tá? Drogas, enfim, tá? Galera, agora, rapidamente, como é que a gente pode resolver essas situações, tá? Rapidamente, ó. Na hipóxia, ofertar um oxigênio de qualidade. Hipotermia, aquecer esse paciente. Tipo, volemia, oferecer volume pra esse paciente. Hipocalimia ou hipercalimia, correção aí do potássio, tá? Acidose, entrar com bicarbonato, enfim, claro, tudo a critério médico, né? Tamponamento cardíaco, já falei ali, né? Pericardioscentese, trombose arterial, TEP. Esses processos aí tem que entrar com fibrolítico, enfim, é tudo conduta médica. Eu só tô dando alguns exemplos, tá? Tensão do tórax, tem que fazer a drenagem. Toxinas, entrar com o antídoto, tá? Mas isso, galera, é feito a nível médico, nível medicina lá. O importante é nós sabermos que existem causas aí que levam a parada cardiorrespiratória e as mais conhecidas estão aqui, os 5Hs e os 5Ts. Certo, moçada? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu quero fazer alguns vídeos específicos de cada um deles pra nós entrar um pouquinho mais a fundo, tá? Mas o vídeo de hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. É muito importante nós sabermos. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, compartilhe, comente, deixe um joinha. Aí, galera, bate um print da tela aí, ó. Bate um print da tela. Me marca lá no Instagram que eu vou repostar. Certo, moçada? Um grande abraço. Fiquem com Deus. Um grande abraço. 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 Obrigado.